É campeão da 2ª Liga, a equipa de Portimão foi aos Açores vencer o Santa Clara por 2-1. Grande festa no relevado do estádio de São Miguel. Foi desta forma que terminou a temporada do Portimonense com a consagração dos Algarvios como campeões da 2ª Liga. Já com a subida de divisão assegurada, o Portimonense jogava em São Miguel, a precisar de pelo menos um ponto para manter o primeiro lugar. Algarvios que marcaram já no período de descontos da primeira parte por Bruno Tabata. A explosão de alegria entre os jogadores, dirigentes e público que viajou até aos Açores para acompanhar a equipa. Aos 10 minutos da 2ª parte, perda de bola de Vitor Alves rapidamente aproveitada pelos Algarvios. Paulinho, na cara de Pedro Soares, aumenta a vantagem dando origem a nova explosão de alegria entre todos os elementos da comitiva. O Santa Clara, o melhor que conseguiu foi reduzir por Guilherme depois de um belo cruzamento de Hugo Santos. Vitória do Portimonense e título garantido para Vitor Oliveira, a cereja no topo do bolo. É um sentimento de ver cumprido, é um sentimento de gratidão para com os jogadores que foram absolutamente brilhantes durante toda a temporada. E a 2ª volta não foi fácil. É evidente que está a cereja em cima do bolo, já tínhamos conseguido o objetivo fundamental que era a subida de divisão. Vitor Oliveira, que confirmou, vai continuar em Portimão na próxima temporada com o objetivo de manter o clube no lugar que merece. Quando eu entendo que devo continuar e o convite surgir, normalmente é fácil, chegamos a um acordo, foi o que aconteceu. O Santa o convidou-me e acertamos tudo e vou continuar. Final de festa em São Miguel, o portimonense conquistou o título de campeão da 2ª Liga. O Algarve volta a marcar presença no escalão maior do futebol português. O campeão da 2ª Liga, a equipa de Portimão foi aos Açores vencer o Santa Clara por duas bolas, uma. Último jogo da temporada no estádio de São Miguel, Santa Clara e portimonense, com os Algarveus a jogarem para o título de campeão da 2ª Liga. Portimonense que aos 11 minutos deixou o primeiro aviso, Pires a rematar ao lado depois de um cruzamento de Manafá. O Santa Clara reagiu, jogada entre Pineda e João Reis, que de pé direito remata para uma fantástica intervenção de Carlos. Grande momento no jogo. 3 minutos mais tarde foi a vez de Clemente não conseguir concluir com o êxito. Num jogo intenso e disputado, tentaram os Algarveus de Livre. Pedro Soares, hoje titular no lugar habitualmente ocupado por Serginho, estava atento e agarrou com segurança. Foi já dentro do período de compensação da 1ª parte que numa jogada rápida em progressão, e já dentro da grande área, a bola sobra para Bruno Tabata, que remata fora do alcance do guarda-redes do Santa Clara, fazendo o 1º golo do portimonense. Na 2ª parte, e quando o Santa Clara tentava igualar o marcador, Vítor Alves, no momento de desconcentração, originou o 2º golo dos Algarveus. Ainda tentou remediar a Scioli, não conseguindo. Rapidamente, Paulinho aproveitou, com toda a equipa do Santa Clara em contrapé e aumentou a vantagem do portimonense. Carlos Pinto fez entrar Hugo Santos e Guilherme, e foram precisamente estes dois jogadores que fabricaram o golo do Santa Clara. Jogada de Hugo Santos, grande cruzamento para Guilherme, completamente solto, reduzir a desvantagem. O Santa Clara queria mais e tudo fez para empatar. O melhor que conseguiu foi enviar a bola ao travessão da baliza de Carlos. Vitória e título de campeão para o portimonense, num jogo muito intenso e disputado, e que teve no árbitro Tiago Martins o elemento menos do jogo, que com uma má arbitragem complicou o que os jogadores facilitaram. O Srs. por 2-1, sagrou-se assim campeão nacional da 2ª Liga. Bruno Tabata e Paulinho marcaram os golos que carimbaram o título. E depois da festa da subida, a equipa Algarveia festejou de forma efusiva o título. À chegada ao aeroporto de Lisboa, vários adeptos do portimonense receberam a equipa com cânticos e cartazes, saudando o campeão. Os jogadores agradeceram e eles próprios entoaram também vários cânticos, celebrando mais uma conquista antes da viagem no autocarro de regresso a Portimão. O fundamental foi a subida de divisão. O ser campeão nacional é um prémio que nós gostaríamos de dividir por todos os algarveus, e muito especialmente por todos os portimonenses. O título penso que é muito dignificante e é muito importante para o Algarve e, fundamentalmente, para a cidade de Portimão. Vou continuar. E o que é que eu vou aceitar continuar? Fundamentalmente, o bom espírito que se vive nesta equipa, o apoio incondicional que temos sentido da massa associativa, o apoio da administração, nomeadamente do CETEL, que manifestou muito interesse em que o continuasse, a perspectiva de fazermos uma boa equipa e de, uma vez por todas, consolidarmos o portimonense no primeiro campeonato nacional. Isto foi o culminar de uma época fantástica, de muito trabalho, de um trabalho muito bem feito, com uma estrutura muito bem montada, e o clube, desde que foi criada a SAD, tem estrutura e, com certeza, tem um futuro risonho. Não tenho dúvidas que o portimonense vai ser, está a ser já muito bem preparado e que a próxima época vai ser uma época que eu penso com tranquilidade. Um desporto. O campeonato da 2ª Liga de Futebol terminou esta manhã, com a festa do campeão portimonense no estádio de São Miguel. O Santa Clara perdeu com a equipa Algarvia por 2-1. Último jogo da temporada no estádio de São Miguel, Santa Clara e Portimonense, com os algarvios a jogarem para o título de campeão da 2ª Liga. Portimonense que, aos 11 minutos, deixou o primeiro aviso, Pires a arrematar ao lado depois de um cruzamento de Manafá. O Santa Clara reagiu, jogada entre Pineda e João Reis, que de pé direito remata para uma fantástica intervenção de Carlos. Grande momento no jogo. 3 minutos mais tarde foi a vez de Clemente não conseguir concluir com o êxito. Num jogo intenso e disputado, tentaram os algarvios de livre. Pedro Soares, hoje titular no lugar habitualmente ocupado por Serginho, estava atento e agarrou com segurança. Foi já dentro do período de compensação da 1ª parte que, numa jogada rápida em progressão, e já dentro da grande área, a bola sobra para Bruno Tabata, que remata fora do alcance do guarda-redes do Santa Clara, fazendo o 1º golo do Portimonense. Na 2ª parte, e quando o Santa Clara tentava igualar o marcador, Vitor Alves, no momento de desconcentração, originou o 2º golo dos algarvios. Ainda tentou remediar a Scioli, não conseguindo. Rapidamente, Paulinha aproveitou, com toda a equipa do Santa Clara em contrapé, e aumentou a vantagem do Portimonense. Carlos Pinto fez entrar Hugo Santos e Guilherme, e foram precisamente estes dois jogadores que fabricaram o golo do Santa Clara. Jogada de Hugo Santos, grande cruzamento para Guilherme, completamente solto, reduzir a desvantagem. O Santa Clara queria mais, e tudo fez para empatar. O melhor que conseguiu foi enviar a bola ao travessão da baliza de Carlos. Vitória e título de campeão para o Portimonense, num jogo muito intenso e disputado, e que teve no árbitro Tiago Martins o elemento menos do jogo, que com uma má arbitragem complicou o que os jogadores facilitaram. Benfica B2. O Portimonense precisava de vencer nos Açores para garantir o título. O triunfo por 2-1 deu início a mais festejos algarvios. Deslocação do Portimonense ao reduto do Santa Clara em Ponta Delgada. A equipa de Vítor Oliveira, dependendo apenas de si própria, para chegar pela primeira vez ao título de campeã da 2ª Liga. Foram mesmo os algarvios que inauguraram o marcador perto de intervalo por Bruno Tabata. Segundo golo da conta pessoal do Brasileiro na 2ª Liga a provocar explosão de alegria dos algarvios nos Açores. Bom trabalho dos jogadores do Portimonense nesta jogada que conseguem ficar com a bola. E depois está lá Bruno Tabata para fazer o 1º da equipa de Vítor Oliveira. O 2º do Portimonense surgiu já na 2ª parte. Aos 54 minutos, Paulinho aproveita um erro do Santa Clara e, na cara de Pedro Soares, faz o 2º do Portimonense. Cada vez mais próximos do título, os algarvios iam festejando. E cá está a repetição do golo a um erro do defesa da equipa da casa. E o Brasileiro não perdoa com este remate. 10 minutos depois, a formação açoriana reduziu a desvantagem por intermédio de Guilherme. Excelente lance entre dois jogadores que tinham entrado há pouco. Hugo Santos a cruzar para o cabeceamento do avançado brasileiro. Santa Clara 1-1 Portimonense 2. Os algarvios que já tinham assegurado a subida ao escalão principal a 4 jornadas do fim. Sagraram-se campeões da 2ª Liga pela 1ª vez. O Fafo entrou na última jornada ainda com esperança de se manter na 2ª Liga de fronte. Houve no dia em que a equipa venceu o campeonato da 2ª Liga. No regresso, assessores, jogadores e técnicos foram recebidos em festa por alguns milhares de pessoas. Duas semanas depois da subida, a festa repete-se. O Portimonense é o campeão nacional da 2ª Liga. E a somar-se aos festejos do título, já com guia de marcha para a divisão principal do futebol português, a notícia por que boa parte dos adeptos esperava. O treinador, Vítor Oliveira, vai continuar com o clube. O bom ambiente que se viveu neste ano em Portimão. A possibilidade de fazer uma boa equipa. A forma como foi tratada em Portimão. E gosto da cidade, gosto das pessoas, gosto da forma como no clube. Se vão resolvendo as coisas, temos muitas coisas a melhorar. Mas pelo menos há uma vontade enorme de tornar o Portimonense cada vez maior. E a possibilidade de voltar à 1ª Divisão, numa situação que eu entendo por favorável. Acho que ele consegue sentir este clube como eu sinto, como muitos de nós sentimos. E acho que é uma tremenda alegria poder termos o Mr. Caco toda uma vez connosco. Até porque conhecemos a pessoa, conhecemos os métodos e isso é meio caminho andado para o sucesso. O sucesso da temporada 2016-2017 levou milhares de adeptos à rua, à espera do autocarro com a equipa acabada de chegar dos Açores. No palco montado à pressa para os festejos do título de campeão da 2ª Liga, o coro ensaiava a recepção à Portimonense. Portimonense, tempo à vitória, reserva a glória de sexta campeão. À festa juntou-se o presidente da Liga para a entrega da taça. Nem adeptos, nem jogadores podiam obter mais. Depois da época que nós fizemos, de tudo aquilo que passámos, desde a 1ª jornada no 1º lugar, isto só podia terminar assim. Acho que é mais do que justo. 5 anos depois de ter descido da divisão, o Portimonense vence o campeonato da 2ª Liga e regressa ao 1º jogo.